Eu tô melecando tudo de mel Porque esse sangue aqui é feito com mel e corante A câmera tá com mel, tá tudo com mel Tem sabor de mel É isso aqui Mônica, o que que é isso? Sangue não quer demais Esse aqui tá pra que não bloqueia o vídeo Esse arrombado É sangue só arrombado Sangue falso, bu Segunda tentativa, um pouco mais longe Tá muito perto E com o olho de satanás Muito sangue, meu filho, muito sangue Vamos ver se agora foi Agora sim Esqueci da lente, filho Tá louca? Esqueci da lente, depois esqueci de fazer a cara E agora tinha esquecido da sangue na boca Agora foi Tchau 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 Tchau